Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Hoje eu vou compartilhar a minha experiência com o método criptomilionário e dizer pra vocês o que vocês simplesmente vão aprender, como funciona basicamente e se realmente é um treinamento que vai valer a pena, tá? Porque eu acabei recebendo bastante perguntas lá nas minhas redes sociais porque eu comentei referente ao método criptomilionário e muita gente gerou dúvidas, tá? E pra ajudar a todos, como eu não consegui estar respondendo a todos, resolvi gravar esse vídeo porque deve ser a dúvida diante de várias pessoas e compartilhar minha experiência. Inclusive, pessoal, eu tenho um recado muito importante pra te dar porque talvez esse treinamento ele não vai servir pra você. Então, se você não quer se arrepender ou se frustrar, eu recomendo que você me acompanhe até o final desse vídeo porque no final do vídeo eu vou te informar justamente o motivo que você não deve estar adquirindo aí o método criptomilionário, beleza? Pra mais informações diante do treinamento, vai estar descrito dentro do site oficial e pra ajudar vocês eu vou estar facilitando e deixando aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tem um link azul que é o site oficial que é somente por lá que inclusive vocês devem estar adquirindo, tá? Só que somente no final do vídeo você clica porque tem várias informações importantes que eu preciso te passar antes mesmo, né, de você adquirir o método criptomilionário, beleza? Bom, antes de explicar basicamente como vai funcionar o treinamento e qual foi a minha experiência, primeiramente gostaria de compartilhar aqui com vocês como que eu passei a conhecer, qual foi o meu primeiro contato, tá? Diante desse treinamento. Eu particularmente já acompanhava, tá? O Erico Beltrão, tá? Que inclusive ele faz parceria aí que criou esse treinamento aí completo de criptomoedas pra você estar podendo aí fazer esses investimentos, tá? E eu já acompanhava ele e justamente, né, eu queria simplesmente estar reinvestindo meu dinheiro porque se você ficar acumulando dinheiro aí na poupança a poupança você vai morrer praticamente e não vai conseguir estar tirando um bom retorno, entendeu? Porque hoje em dia se sabe que tem diversas formas pra você estar investindo muito melhor do que a poupança, né? Que vai te render muito mais do que a poupança. E foi justamente por isso, né, que eu já estudei inclusive algumas outras coisas que eu poderia estar investindo mas uma das coisas que me chamou muita atenção é você estar investindo em criptomoedas porque eu já vi vários tipos de formas, inclusive de você estar investindo o seu dinheiro só que uma das formas que eu analisei que era uma das diante mais seguras era criptomoedas e realmente dava pra você lucrar de uma forma muito mais rápida, inclusive. Então foi por isso que eu decidi estar reinvestindo o meu dinheiro em criptomoedas. Só que assim, eu era uma pessoa totalmente leiga eu nunca simplesmente comprei nenhum tipo de moeda, tá? Moeda digital ou algo do tipo então eu não sabia absolutamente nada, tá, pessoal? E eu justamente adquiri o treinamento aí do Érico Beltrão porque eu queria aprender do básico ao avançado como eu não tinha conhecimento algum eu queria um treinamento ali que fosse totalmente sério um treinamento completo então assim que ele lançou, inclusive eu já peguei e adquiri porque eu já segui a ele então eu vi que era uma pessoa ali que tudo que ele passa tem abrido muito a minha mente, entendeu? Então foi por isso que eu adquiri. E assim, tá, pessoal? Lá dentro do treinamento, realmente ele te pega na sua mão e te ensina ali o passo a passo se você é leigo, se você não tem conhecimento algum e até pra você que já tem conhecimento porque ele faz muito dinheiro, né reinvestindo em criptomoedas então querendo ou não você vai aprender bastante também mesmo que você já tenha um certo tipo de conhecimento, tá? Inclusive tem todo o suporte, tá, com os alunos isso conta bastante pra quem tá iniciando principalmente, tem alguma dúvida e lá você consegue ter todo o direcionamento deles lives, inclusive, acompanhamento você vai receber, tá, inclusive dentro do grupo lá que tem no Telegram todas as análises pra você simplesmente copiar e colar e você está reinvestindo, beleza? o seu dinheiro está operando aí no mercado de criptomoedas que é um dos mercados atualmente um dos melhores pra você que deseja tá fazendo uma renda extra tá até mesmo vivendo disso eu acompanho várias pessoas que só vivem disso e hoje em dia tem uma excelente qualidade de vida então essa minha meta realmente é também ter uma vida muito melhor do que eu tenho hoje é justamente fazer esse investimento aí em criptomoedas, tá, pessoal? e no meu segundo mês com treinamento, né, eu não sabia nada eu investi pouco, inclusive 100 reais ali foi um dos meus primeiros investimentos já consegui ter um retorno aí de 300 reais e com isso, né, eu deixei ali e a moeda ela vai se valorizando, tá, pessoal? dependendo ali do que você vai estar fazendo no seu investimento vai se valorizando então você vai ganhando mais por isso que é uma forma lucrativa só que lá ele ensina o que você deve fazer o que você não deve fazer, tá? muita gente às vezes entra nesse mercado sabe por quê? por falta de conhecimento e qual é a vantagem de você já entrar com um treinamento que no caso é o método criptomilionário? é porque você vai ter todo um conhecimento completo, tá de pessoas aí que já tá muito tempo investindo em criptomoedas e você vai aprender sem você ficar perdendo tempo, né sem quebrar a sua cabeça porque ele já tá aprendendo tudo o que ele sabe tá, então é um caminho muito mais fácil né, de você não ter tantos erros do que se você tentar fazer as coisas sozinho por aí ou simplesmente recebendo dicas de YouTube grátis, né coisa desatualizada você vai estar recebendo aí mensalmente as análises, tá bom? pra você simplesmente tá pegando ali as melhores moedas pra você estar reinvestindo o seu dinheiro beleza? então lá tem todo o suporte tudo passo a passo pra vocês então não eu achei assim a didática muito boa inclusive não é aquelas coisas difíceis que você acha que tá pensando aí que é um bicho de sete cabeças não tá, pessoal eles ensinam ali de uma forma bem simples inclusive é simplesmente você analisar eles vão passar qual que tem ali a melhor probabilidade de ter maiores lucros e você vai reinvestir tá, você vai reinvestir ali com um pouco o orçamento que você tem e obviamente você tem que ter um controle tá bom emocional tudo isso é importante quando se trata de investimentos tá então super vale a pena hoje eu já consigo tá fazendo aí que depende muito, né das moedas mas eu já consegui tá lucrando aí mais de 3 mil reais em criptomoedas algo assim que eu não esperava eu achava que eu ia conseguir menos em pouco tempo dois meses só de treinamento eu já consegui tá tendo um lucro aí de 3 mil em criptomoedas coisa que na poupança gente vocês iam levar ó meses anos pra fazer isso e é um dos mercados inclusive que analisando por tudo que eu já vi assim é uma das melhores oportunidades que tem hoje tá então vocês vão receber todo esse treinamento aí tudo completo então super vale a pena porque não só eu que tô tendo resultado mas vários alunos tá pessoal lá no site inclusive que eu vou deixar aqui abaixo na descrição tem várias pessoas vários depoimentos também e tem também um vídeo deles explicando como vai funcionar então eu recomendo sim que vocês assistam vejam o site porque super vale a pena meu se eu pudesse falar pra todas as pessoas que eu conheço eu falaria dessa oportunidade porque tá me ajudando a reinvestir meu dinheiro porque eu já tava sabe com a cabeça doendo sabe quando você não quer deixar seu dinheiro parado ali no banco ou você quer fazer uma renda a mais essa foi uma das melhores decisões que eu tomei eu já indiquei inclusive pra alguns colegas meus eles já estavam começando a investir e tá fazendo dinheirinho então se você tem dúvidas ou receio saiba que um treinamento aí é totalmente confiável tá é de um especialista inclusive e vai te ajudar bastante aí se você não tem conhecimento algum ou simplesmente se você deseja tá aumentando a sua renda beleza só que obviamente como eu disse pra vocês no início desse vídeo muitas pessoas mentem tá falando que você vai ficar rico do dia pra noite e gente isso não acontece você não vai adquirir e amanhã você já vai ficar milionário pode ser que aconteça obviamente de você conseguir tá fazendo 10 mil 11 mil dependendo do valor em pouco tempo até pode tá só que tudo é um processo primeiramente você vai investindo aos poucos tá é o que eu aconselho então não existe fórmula mágica tá pessoal dinheiro não cai do céu você precisa estudar se dedicar inclusive tá é bom você analisar o mercado pra você entender a parada e simplesmente se especializando tá bom porque lá eles ensinam justamente isso e você ter paciência tá respeitar porque esse mercado exige paciência beleza você consegue ter um faturamento ter um retorno muito bom é lucrar muito com certeza sem dúvida gente eu não imaginava que eu ia estar fazendo em dois meses 3 mil reais eu não imaginava só que assim você precisa ter paciência tá isso ele fala bastante inclusive dentro do treinamento então eu gosto de ser bem clara pra vocês pra que você realmente entenda onde você vai estar aí simplesmente entrando depois que eu comecei a fazer esses investimentos aí em criptomoedas né muitas pessoas me perguntaram onde ele pode ser adquirido esse treinamento e bom tem um alerta muito importante que eu preciso te informar como esse treinamento já está se tornando bastante popular bastante famoso inclusive tá sendo aí um dos top 1 do Brasil em criptomoedas muitas pessoas acabam se aproveitando dessa fama e querem simplesmente vender ele falsificado em sites aí que não são seguros e muitas das vezes até pirata então cai fora disso porque é só dor de cabeça eu já vi relatos de muitas pessoas que adquiriu e não conseguiu receber aí o acesso porque adquiriu em sites falsos tá o treinamento aí falso então toma cuidado com isso e pra te ajudar você realmente adquirir o curso aí e ter o acesso totalmente completo aí né com suporte tudo é o mesmo site que eu adquiri eu vou deixar aqui abaixo pra vocês o site oficial beleza somente por lá que você deve adquirir porque lá é totalmente seguro eu adquiri pelo meu cartão de crédito e chegou rapidinho inclusive tá gente chegou menos de 10 minutinhos já estava no meu e-mail beleza e um detalhe importante é vocês digitar o seu e-mail corretamente porque se você digitar o seu e-mail errado com certeza eles não vão conseguir te enviar então certifique-se né que você vai estar digitando aí totalmente correto pra não ter nenhum problema beleza eu espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo que tenha sido válido uma decisão na sua vida então comece né dar o primeiro passo pra que daqui um tempo você vai colher nos frutos e eu tenho certeza que se você seguir exatamente o que eles falam o que eles passam ali com certeza daqui uns meses você vai estar agradecendo por essa oportunidade porque se eu conseguir como outras pessoas você também vai conseguir beleza pessoal é só questão de decisão tudo é questão de atitude tá bom caso você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível aí pra poder estar te ajudando beleza beleza